Olá amigos, então estamos na nuna parte do tutorial de como fazer uma importação e uma exportação e modificar um caminhão do Eurotrack Simulator 2 Então, dando sequência no tutorial, então aqui como eu tinha dito no vídeo anterior, que nós íamos arrumar aqui um pouco essa textura do jeito que abriu aqui Abriu tudo esquisito, então por que? Porque estão abertas todas as cabines e chassis ao mesmo tempo aqui no Zmodeler 2 Então, vamos colocar aqui em Wide Wall, sumiu tudo Agora, vamos clicar nesse mais aqui e vamos selecionar o Truck Então, vamos vir aqui, o primeiro passo, na cabine base Cabine base, dou um clique no mais aqui e seleciono o cabine base Agora eu venho todos os arquivos que não tem nada escrito aqui do lado Deixa eu aumentar aqui a dimensão aqui Todos esses daqui que não tem nada escrito embaixo do cabine base B, C, D, G, H e I Nós selecionamos todos eles Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui, o Light, o Mirror, esses daqui não precisa selecionar Então, tá aqui Agora, vamos abrir a cabine aqui A A, pode ser Então, vamos marcar aqui Cabine A, selecionamos ela E todos os arquivos que não tem nome Selecionamos da mesma maneira Então, este, 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 este Agora não tem mais nenhum Agora, o que que fazemos agora? Agora, vamos pegar o chassis O chassis, o chassis Deixa eu pegar aqui O chassis base 4x2 Então, deixa eu clicar no mais aqui Selecionar o chassis 4x2 base E vamos marcar tudo que não tem nome aqui Da mesma maneira Como foi feito na cabine Aqui não tem mais nenhum Agora, vamos rolar o botão central do mouse aqui E vamos procurar o chassis base A e F Tá aqui Então, vamos marcar ele também Vamos clicar aqui no mais E vamos selecionar também tudo que não tem nome Aqui, 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 aqui Então, já estão selecionados Aqui, já tá o... Uma textura apenas Um caminhão apenas É... Aberto No Z Modular Agora, não estão todos eles juntos Agora Deixa eu apertar, ó Tudo onde que tiver menos Eu vou selecionar aqui Pra diminuir A dimensão aqui do quadro Ó Agora compactou Todos, é... Esses caracteres aqui junto Então, o que que vamos fazer? Vamos abrir só o primeiro aqui O chassis 4x2 base Aonde tiver aqui É... Sombras É... Eu vou desmarcar Ou que tiver... É... Ou que tiver também O arquivo de... De vidro Que é o Glass Underline X Então, vou dar um clique Com o botão direito Aqui em cima Desse primeiro... Desse primeiro arquivo aqui E vou vir em propriedades aqui Abrindo propriedades Eu vou vir em Polygons Aqui, vou abrir também Aqui, tá Color Deep Esse eu deixo aberto Ok Agora vou no segundo Procedo da mesma maneira Com o botão direito do mouse Em cima dele Propriedades Aqui eu vejo em Polygons Color Deep.spec.add Ok E vou seguindo Um a um aqui Da mesma maneira Color Eu mantenho Color Aqui, True Shadow Only aqui Eu posso desmarcar Ok Desmarco Para assumir as sombras Aqui Color Eu mantenho Aqui Color Mantenho Aqui Fake Shadow Esse eu desmarco também Pronto Nos chassis 4x2 base Está concluído Agora vamos para o cabine A Que é B e G Abrimos ele E vamos proceder da mesma maneira Procurando os arquivos De vidros E os arquivos De sombra Ó Aqui Aqui é Cherry Glass Esse aqui é vidro Então eu desmarco Vamos Aqui é Color Mantenho Aqui é True Shadow Only É sombra Esse eu também vou desmarcar Ok Color Mantenho True Paint Color Também mantenho Color Mantenho Shadow Only Esse eu desmarco Este Color Eu mantenho Pronto Acabou Eu fecho aqui Então agora o próximo é a cabine Underline base B, C, D, G, H, I Vamos procurar os arquivos Aqui é Glass Então é vidro E aqui Eu vou continuar a procurar os outros arquivos de sombra e de vidro se tiver mais algum Color Color Shadow Desmarco E minimizo aqui Agora Aqui Da mesma maneira Os chassis Base A e F Shadow Desmarco Color Mantenho Color Mantenho Color Mantenho Color Glass Desmarco Então Agora aqui já ficou O truque 4x2 Da DAF Somente Um modelo Aberto Correto É a cabine base E os chassis Base Do caminhão Então deixa eu maximizar aqui Para vocês verem melhor Então é isso aí que eu queria mostrar Nessa parte do tutorial Agora no próximo vídeo Nós vamos criar algo Para adicionar no truque Para aparecer no jogo Então o link do próximo vídeo Vai estar aqui na anotação E na descrição Deste vídeo aqui Então até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau Tchau Tchau